Como agir é quando o seu cônjuge é um ser humano iluminado de bondade, porém alcoólatra. Abre parênteses, não lune. Gratidão. Eu acho que quem deve ser iluminado é a senhora. A mulher perguntou, porque provavelmente a sua visão de luz deve ser tão grande a ponto de a senhora projetar a sua luz na forma como vê o seu cônjuge. Provavelmente. Mas essa daqui é ótima. Ele é iluminado, mas ele é o pó. Mas não é muito, não. Oh, meu anjo. Fala com todo carinho, claro. Ele sabe assim, o alcoólatra não é fácil. Eu vivi isso na minha casa. Eu sei que não é um grande desafio, não é? Para todos nós, sempre é. E é um desafio de amor mesmo. É um desafio para que a gente possa auxiliar o outro a despertar. Mas lembre-se, a outra parte tem que querer despertar. Por isso, não vá para o buraco com o outro. É a história da dependência e da atual dependência. Não vá para o buraco com o outro. Um salva-vida só é útil se ele sabe nadar. Salva-vida que não sabe nadar não presta nada. Você está lá se afogando, pronto. Ele pula e desencarna os dois. Entendeu? Duplica o problema. Então, não. Você precisa aprender a nadar. Então, você tem o direito de se estruturar, buscar ser feliz, seguir a viagem. Ah, mas meu marido não quer. Siga a sua vida. Então, eu falo, siga a sua vida, não é longe dele. Faça as suas coisas. Porque tem gente que é assim. Eu não vou no centro. Não vou no trabalho social, porque Beltrano está lá bebendo. Ah, eu não vou ajudar. Está na festa da família de aniversário do netinho. Ah, mas eu não vou, porque fulano não quer ir comigo. Ele não quer, então reze para ele. Enfim, você vai lá e conta o seu neto. Viva a sua vida. Se ilumine. Experimenta chegar no mundo espiritual e usar isso como desculpa para você ver a lavada que você vai tomar. Está lá no livro dos mensageiros. Duas senhoras. André Luiz conta essa história. Duas senhoras falidas. Não fizeram mal para ninguém. Foram negligentes. Contando a vergonha. Se esconderam de fazer sua parte espiritualmente por um cadmarinho difícil. Na primeira parte do livro dos mensageiros. E elas tomam a lavada do amigo espiritual. Cada um é responsável por sua própria iluminação. Não se esconda atrás da dificuldade de? Ninguém. Ninguém. Caixa d'água vazia, gente. Não bate a estroneira de ninguém. Enche a sua caixa d'água de amor e de luz para você auxiliar. Não bate a estroneira de ninguém.